Na próxima terça-feira, dia 22 de junho, acontece o terceiro dos quatro webinars que comemoram um ano de Portal Real Time 1. E eu quero saber se você sabe como checar se uma notícia é falsa ou verdadeira. Conhece o termo fact-checking? A convidada é a jornalista Natália Leal, da agência Lupa, primeira agência de checagem de notícias do Brasil que atua com uma plataforma de combate às fake news. Ela vai falar sobre fact-checking, as consequências da desinformação e das fake news para a democracia. Corre que para se inscrever é muito simples, tá lá no portal, você vai saber aí mais sobre o evento e como participar. E aí